Vai ficar na saudade Aquele beijo, aquele abraço Vai ficar na saudade Eu te dei amor, carinho e atenção Em troca, só ganhei desilusão Entendi que não era comigo que tu querias ficar E percebi que tu estavas pro mundo em vez de me amar Quero saber por onde foi o amor que tu sentes por mim Que tu sentes por mim Que eu direi-te por onde foi o meu está dentro de mim Que está aqui dentro de mim Vai ficar na saudade Aquele beijo, aquele abraço Vai ficar na saudade Todos meus carinhos Vai ficar na saudade Vai ficar na saudade Vai ficar na saudade Vai ficar na saudade Vida é como eu te chamava Pois já acreditava que sem ti eu não podia Ter motivos pra sorrir Nem pensar em ser feliz Mas tudo bem então não me arrependo Por viver momentos lindos Pois só eu te amei E não duvidei Quero saber Onde foi o amor que tu sentes por mim Que tu sentes por mim Que eu direi-te Onde foi o meu estar dentro de mim Está aqui dentro de mim Vai ficar na saudade Vai ficar na saudade Que tu sentes por mim Vai ficar na saudade Vai ficar na saudade Vai ficar na saudade Exaltade Exaltade E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí